Então, Drank, hoje é o dia do nosso avanço final. Lá no final, né? Exatamente. Não vai ter um amanhã. Pela primeira vez, aqui vai ser um guerra que vai acabar em seis episódios, eu diria. Tá, então... o que a gente faz? Nesse exato momento, a gente tem que aproveitar. Por que a gente tem que aproveitar isso agora? Por causa da ausência do Tutu e da Mariana, tá ligado? A gente tem que aproveitar eles estarem ausentes, a gente tem que aproveitar Marley ter se juntado ao Hidro e provavelmente possam estar todos dentro das muralhas, porque eu destruí todas as bases deles. A gente tem que aproveitar os nossos recursos, a gente tem que aproveitar literalmente tudo. Tudo. Se você quer que seu plano zero e o tanássia seja concluído, a gente precisa de aproveitar esse momento aqui ao máximo, tá ligado? Aham. Então... você pretende ir atrás do Hidro que horas, mais ou menos? Quando? Mano, eu vou terminar de abrir minhas Luck Blocks, vou ver se eu consigo pegar mais recursos e vou. De imediato. Tá, beleza. Literalmente, de imediato. Só toma cuidado pra você não ser derrotado, viu? Se você for derrotado, antes dê sua vida por mim. Eu não vou ser derrotado. É melhor... é melhor que você ter derrotado por um deles, tá ligado? Você vai conseguir... a gente vai conseguir pegar o sangue do Hidro e você não vai precisar matar ninguém. Só o Hidro, você quer dizer, né? Isso. Tá, ó. Tem enderpeel aqui, ó. Você precisa, também. Dei você... Isso aqui. Tá, obrigado. Bom, na pior das hipóteses... Você sabe disso, né? Oi? Não entendi. Na pior das hipóteses, você vai ter que sacrificar por mim. Você sabe disso, né? Você vai ter que... Bom, dar sua vida... Não tem... Toma aí. Pra gente concluir nosso plano. Não tem plano B, né? É matar o Hidro. Entendeu? Tá, consegui entender. E se o Hidro sumir? O que você vai fazer? Aí eu entro. Tá, bom. Então, perfeito. Ainda bem que a gente tá entendido nesse quesito. Bom, abre suas Lux. Já vou ficar lá. Eu vou dar uma olhada de chingachinar pra ver se eles estão por lá. Beleza. Eles estão por lá e eu te aviso. Fechado? Fechado. Beleza, gente. Então, mano. A gente agora só falta o quê, velho? A gente só precisa do plano do Inê. Dá certo, tá ligado? Tipo, não o plano do Inê. Meu plano, no caso. Porque eu fui o que eu fundei o plano de Eutanásia. Eu só preciso que ele fale... Onde tá o Hidro? Quando ele falar, a gente vai lá e mata tudo, velho. Então, a gente tenta pegar o sangue real. Opa. 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 Vem daqui. Tem gente aqui. Vou atacar. Inê vai atacar? Aonde, velho? Aonde? 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 Eu preciso saber aonde. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Ele falou pra me encontrar com ele aqui. Então, provavelmente, aqui vai ser um ataque. Ah, ele ali. E aí? Preparado, Drunk? Estou. Eles estão aqui? Vamos lá, então. Estão no centro. Tá vendo ali? Tô vendo as fumaças. Estão vindo pra cá. Ah, não. Estão rodeando ali. Não, não. Estão rodeando. A gente não pode perder tempo. Entendeu? Tá, eu vou virar titã ou você quer que eu vou sem titã? Vira titã em cima deles. Eu vou fazer o mesmo. Tá bom. Adeus, Drunk. Beleza. Tudo ou nada agora. Tudo ou nada agora. Exatamente. Vamos? É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. Beleza. Estou aqui. Estou aqui. Tá. É agora. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá. Vou jogar eu pra cima. E quando eu jogo pra cima, eu viro. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Bora. Vamos. Virei. Beleza. Estou aqui. Eu só preciso. Ah, tá aqui. Estão aqui, estão aqui. Tem que pegar o hidro, mano. Porque eu não quero morrer pro Inê. Eu não quero ser o titã. Eu não quero ser um... Coitado, velho. Tá. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Prontinho. Tá. Mano, a Julia quer me empater, velho. O que ela quer comigo? O que ela quer comigo, velho? Tá. Você quer brincar, Julia? Você quer brincar? Beleza. Tá. Então, quanto isso, ó. Vamos lá. Vamos destruir tudo. Vamos destruir tudo. Vai destruir tudo que a gente consegue destruir aqui. Tá. Tá. Vamos lá. Beleza. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Muita gente aqui. Nossa Senhora. Beleza. Calma, calma, calma. Tá. Opa. E aí? E aí? E aí? Vai querer focar em mim? Oxi. Por que eu me destransormei? Por que eu me destransormei? Oxi. Me destransormei no nada, velho. Ah, o tempo. O tempo acabou. Ah, o tempo acabou. Mas foi bem na hora, mano. Foi bem na hora. Se a gente demorasse mais um pouquinho, a gente não conseguiria. Tá. Eu vou fazer o que, então? Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Cadê? 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 Deixe, deixe. Aqui. Vem. Aqui. Tá. Tem quantas pessoas aqui? Tem quantas pessoas aqui? Vem. Vem. Muita gente ferrou, velho. Tá. Eu vou jogar mais uma poção. Vou jogar mais uma poção que não tem poção. Tá. Vem cá. Aí. Nice. Voltamos. Vamos voltar. Tomou um fire no jogo, velho. Tomou um fire. Tá. Vem agora. Vem agora, galera. É. Vamos lá. A gente consegue. A gente consegue. Boa. Vamos, 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 vamos. Tá. Vou ter que ver a titã agora. Eita. Luizão morreu. Tá. Inê? Ué. Já foi todos. Ah, não. Aqui, ó. Sobrou um aqui. Sobrou um aqui. Tá. Tem que matar esse. Vem aqui. Cadê? 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 Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Titãzinho de merda, velho. Cadê ele, velho? Beleza, gente. Conseguimos aqui, então. Repou nossos itens. E, velho. O Inê falou pra me colar no centro de Shigashina. Bom, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tô no centro de Shigashina. Ué. Ele falou pra mim? Tô aqui. Deixa eu falar pra ele. Ué, mano. Será que foi... Mano, foi pra mim. Ele mandou certo. Tô aqui, velho. Centro de Shigashina. Aqui que é o centro. Aquele aqui. Boa. E aí? Caramba. Será que... Hã? Antes do verdadeiro fim, quero falar com vocês. Assim. O que esse cara quer, velho? Hã? Véi. O que esse cara tá falando? O que esse cara tá falando? Hidro, não existe outra forma. Oi. Claro que existe outra forma. Não existe outra forma, Hidro. Ah. Pronto. Alguém pode ter algum outro plano. Não existe outro plano, Hidro. Então é isso, Hidro. Você entendeu agora que esse é o fim? É sério? Vocês dois acham... Não é possível. Que vocês acham que a única forma de resolver as coisas é fazendo estrondo e destruindo o mundo inteiro fora das muralhas, mano. Isso não é possível. Não. Mano, como assim? Não. Você não concorda? Não. Não. Ele não concorda. Eu não concordo com isso. Apenas eu concordo com isso. Que? Como é que... Meu Deus. Ô, Ine. E aí? Eu tô achando que a gente não era, né, mano? Ah, eu sei. É o caminho. Ele matou eu também. Rápido. O Ine me chamou pra conversar. Falou que ia concluir o plano dele e... Drunk. Ele me matou também. Ah, toma. Você apoiou tudo isso. Você me ajudou, velho. Meu plano não era esse. Ah, se o plano não era esse... Você me deu um segundo e perguntar pra ele qual era o plano dele, eu imbecil. O plano dele até então era concordar comigo? É. Ai, meu Deus, velho. Meu plano não era eu destruir tudo. Era. Eu fico no papo do Ine, mano. Mas que cara inocente. Ah, não. Muito burro. Você não pensou em nenhum momento em questionar isso? Ele tava comigo, velho. Ele tava comigo. Ele tava comigo. Ele falou que o plano dele era mesmo que o meu. Só que o Hydro viu, velho. Do nada ele se transformou em titã e matou nós tudo. Foi do nada. É. Não tem o que eu fazer. Meu plano não era matar todo mundo. Tá, e qual era o seu plano, cara? Meu plano era só fazer as pessoas pararem de reproduzir. Não ter mais gente, tipo, na cena. Ele achou que o Ine ia concordar com isso. Você sabe o jeito dele de resolver as coisas. Ele tá achando que ele é bobinho, né? Cara, na hora eu imaginei, velho. Mano, esse cara até é morto usar óculos, né, mano? Incrível. É, difícil. Gente, tem como sair daqui? Tem. Ali, ali, ali. Aqui uma entrada, ó. Ó, mano. Acaba. Você vai sair lá. Mano, a gente tá morto, Drank. Já era, mano. Acabou, acabou. Não tem mais volta. Você sabe que esse é o nosso destino. A gente tá no... A gente tá no nosso destino. Exatamente. Não, 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 gente. Vou tentar voltar, sei lá. Não tem como não, nada. É, Drank. Acabou. Não tem como mais. Mano, vou voltar pra aqui, mano. Drank, senta e faz castelinho de aereia, cara. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Já era. Mano, mesmo que dê pra gente voltar, Drank. Vem fazer o quê, mano? A gente vai morrer, prender de novo. Tá todo mundo ser titã, né? A escultura. O estrondo já aconteceu. O mundo todo foi destruído. Pessoal, vai pra realidade. Não tem como. É isso. O mundo todo foi destruído. Parabéns, galera. Acorda. Valeu. Ah, tá. Eu acho que eu... Eu tô vazando, legal. Eu vou viver a minha vida aqui, digo. Minha morte. Tchau. Eu também. Caraca, velho. Esse não era meu plano. Mas... Desculpa, Kratos. Desculpa, Danet. Desculpa, Hidro. Desculpa, Luizão. Reverse. Nem. Garcia. Garcia. Valeu todo mundo, né? Caraca. Acho que eu fiz uma merda. Ai, ele me traiu. Beleza. O que a gente faz agora, então? Parabéns. E aí, o que a gente faz agora? Tchau.